Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar Anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar Minha alma com Cristo jamais desanimou Porque Ele ajuda e guia e acenda me mostrou Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar Anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar Meu Mestre Indivino conduz-me pela mão De pão sacia a alma e escuta a oração Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar Anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar E nós que o amamos devemos proclamar Que Cristo veio ao mundo e a todos quer salvar Anunciai pelas montanhas e proclamai por terra e mar Anunciai pelas montanhas que Cristo vai voltar Amém E aí, gostou do vídeo? Dá um like! Tem muito mais pra você assistir! É só se inscrever aqui no nosso canal! E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?